Aqui no Japão não é difícil encontrar produtos licenciados pela Nintendo que não tem nada a ver com videogame E quase sempre são do seu principal mascote, o Mario Praticamente toda loja, loja de roupa, shopping, mercado, tem algum cantinho reservado para produtos da Nintendo Por isso resolvi mostrar algumas coisas que eu comprei barra ganhei que são produtos oficiais Mas nada tem a ver com videogame Primeira coisa que eu vou mostrar para você é essa bolinha de goma Eu já vi muitos canais, tanto daqui do Japão, quanto aí do Brasil mostrando essa bolinha aqui E eu vi que todo mundo falou que é uma porcaria Olha o verso aqui Balinha de goma bem comum, até no supermercado aqui do lado de casa tem Próximo item aqui, um chocolate com o formato do rosto do Mario E o vermelho não é bem vermelho não, eu não tive nem coragem de experimentar Parte de trás aqui ó Esse chocolatinho aqui eu também ganhei E eu descobri que ele é bem baratinho viu E a cara também não é a cara das melhores Não sei não se eu vou experimentar isso aqui hein Acho que vai ficar de lembrando Esse item aqui eu fiquei até com dó de usar O Uno do Mario Você pode ver ó Ele é licenciado pela Nintendo Bem legal, vou mostrar as cartas para vocês Tá no plástico ainda, tá no plástico Eu descobri que o Uno é um jogo bem popular aqui Muito mais popular até aqui no Brasil E o Uno tem vários temas Eu vi um do Estúdio Ghibli Que eu quis comprar mas estava bem carinho Não sei se era a hora ainda Mas eu podia ter comprado outras coisas Por isso não comprei Mas me deu vontade muito de comprar Ó as cartas aqui Ó tem o Mario, tem o Wario, tem o Yoshi O Mario, o Luigi O Luigi também Ó o Wario Além de ser um jogo de Uno bem interessante Também tem essas figuras que servem para decoração Bem legal, bem legal mesmo Quem quiser ver com mais detalhes esse Uno do Mario Me segue lá no Instagram Vou postar as fotos dele com detalhes Próximo item aqui eu também ganhei E olha que massa É umas miniaturas do Mario Não é bem um amiibo Mas é bem legal Pelo que eu vi aqui na caixa É para você montar o seu cenário Olha só Vamos ver como é que ele é Eu também não abri ele ainda A caixa ainda está com a fita adesiva aqui Detalhe, eu ganhei isso aqui no início do ano Até agora eu não abri Olha, tem os adesivos com o cenário que você quer colocar O chão característico das fases do Mario Aí agora focou Olha que beleza E aqui é o chão E os personagens Tem o Mario, o Yoshi, o Toad Um bichinho aqui estranho E o casco vermelho, o casco amarelo A bomba, cano Bem interessante mesmo Bonitinho, bonitinho Olha isso aqui O banco imobiliário do Mario Aliás, não é só do Mario não É do Mario Kart, né Tomar cuidado aqui para não rasgar O manualzinho Monopoly Gamer Legal esse manual Umas imagens bonitas mesmo Tabuleiro Deixa eu abrir ele aqui para vocês verem O banco imobiliário do Mario Kart Tem as cartas, olha Até que estou com dó de abrir, viu Olha que bonitinho O Mario A princesa Peach, o Luigi, o Toad e os dados Faltou o dinheiro, né E veio sem mesmo O próximo item eu comprei numa loja de roupas Uma loja de roupas bem populares que tem por aqui E eu estou vestindo ela, ó Camiseta do Mario Pixelado Mas não comprei só essa não Vou mostrar para vocês Antes eu vou mostrar a etiqueta Para vocês verem que é realmente licenciado pela Nintendo Olha aqui a etiqueta E aqui atrás Dizendo que é da Nintendo Super Mario Family Museu Essa primeira estampa aqui vocês podem ver É o Mario Do primeiro Mario de NES Essa segunda estampa aqui é o Yoshi Isso aqui é o Luigi Provavelmente ele morreu, né Com o Goomba Essa aqui eu não ia comprar Mas eu voltei para pegar Porque eu achei massa demais Ali, ó Obrigado Mario Mas a princesa está em outro castelo Frase clássica, né Aqui o Bowser Jr Que legal Tinha outras duas estampas Mas eu não gostei muito delas Porque elas eram bem pixeladas Não dava nem para ver direito Mas era o Bowser E a outra Não me lembro direito Mas era também do Mario Essa branca Quase que eu não peguei por ser branca E eu tenho um sério problema De sujar as coisas com muita facilidade Então eu tive meio receio Bom, esse só foi um vídeo Para mostrar alguns produtos Que são vendidos aqui no Japão E são licenciados pela Nintendo E vou lembrar Se você quiser ver fotos desses produtos Com mais detalhes Me segue lá no Instagram Arroba Vitor Isui Eu sou o Isui Obrigado a você Que viu o vídeo até aqui E até mais Bem, às vezes eu não conseguisiermos Tchau, tchau.